É isso aí pessoal, domingo 8 de setembro de 2019, bike vlog pelas ruas de Santos, começando aqui nesta segunda parte do vídeo sobre a Avenida Pedro Lessa, logo de cara com a Caixa d'água, reservatório que justamente atendeu o bairro do Macu, que a gente está vendo ali. Esta aqui, antes de eu passar em frente ali, porque eu vou para a Avenida Pedro Lessa, mas esta aqui, é interessante a gente destacar, é a rua Marculina da Conceição, o nome talvez você nunca tenha ouvido falar, porém, aqui foi o primeiro ponto final da linha 19 de Bondes, exatamente, com a expansão dos bairros, aqui era então o bairro do Macuco, e a linha 19 foi criada, qual era o trajeto da linha 19? É parecido com a linha, não vamos dizer se é parecido com a linha 19 de ônibus atual, mas ela seguia do centro, né, da cidade, da cidade, pelo Cais, Senador Dantas, Pedro Lessa, e o ponto final dela inicialmente foi aqui, nesta rua, nesse trechinho aqui. depois voltava, fazia o caminho de volta pela própria Pedro Lessa. Aqui acima, olha só, nós temos aí o antigo reservatório da Companhia de Águas, da Cite, vamos dizer assim, para aqui, que é importante a gente notar ali, é uma caixa d'água, com a construção do reservatório sob o morro de Santa Terezinha, essa caixa d'água deixou de ter a função que havia antes, que era praticamente exclusiva, hoje em dia ela foi destinada a uma policlínica, policlínica da Aparecida. A Avenida Pedro Lessa, também um detalhe que eu falei no outro vídeo, que se você acompanhou ou não acompanhou, você vai ver, são os chalés, que são essas construções de madeira, inclusive eles chegaram a ser proibidos de ser construídos no começo do século XX, porque achavam que não tinha condições, mas aí já era tarde demais, e eram chalés, eram construídos assim, da noite para o dia, em mutirão dos próprios moradores, então as pessoas vinham construir um chalé que é feito de madeira, e existem chalés aqui ainda, e não só aqui nos bairros aqui, no Marapé também, enfim. Aqui nós temos a cruzamento com a Avenida Almirante Cochrane, que é o Canal 5. Vale lembrar um detalhe interessante, que além dos bondes, circulavam aqui, né? Onde havia bondes, não podia haver trolebus, justamente devido à incompatibilidade das redes aéreas. E aqui passavam as primeiras linhas de trolebus de Santos. Exatamente, a linha 5 de trolebus foi a primeira linha, em 1963, e ela cruzava com a linha de bondes, as linhas de bondes que circulavam aqui, por exemplo, a linha 19. Então é interessante a gente registrar isso. Aqui também, claro, olha, Mercado Extra. Esse Mercado Extra já foi um barateiro, compre bem, enfim. E ele, no passado, foi um cinema. Exatamente, o Cine Macuco. Era um cinema que existia aqui, um dos cinemas, diversos cinemas de bairro que houve em Santos, né? Hoje em dia, os cinemas de rua, não só em Santos, como em vários lugares do Brasil, praticamente deram lugar aos shoppings. Mas em Santos existe ainda os cinemas de rua. A Avenida Pedro Lessa, continuando. Aqui à esquerda nós temos aí o Banco Itaú, a Agência 447, também uma das pioneiras. Temos aqui uma parte federal, a Divulgacia Geral da União, uma igreja antiga, a Assembleia de Deus, talvez uma das primeiras aqui de Santos, não sei, mas eu lembro que é bem antiga. Um centrinho comercial, na esquina aqui da rua Pedro Ivo, e a gente continua. Vocês notem que há muitos comércios, né? Aqui temos ali à esquerda uma Subway, uma franquia da Subway. Aqui à direita temos, entre outras lojas, a Movie Games, para quem gosta de games, é aqui. Há muitos comércios, né? Bem tradicionais, na Avenida Pedro Lessa. Aqui vamos cruzar com a rua Oswaldo Cochrane. Também vale lembrar que a Avenida Oswaldo Cochrane tinha o bonde da linha, o Trólibus, aliás, da linha 8, que, inicialmente, em 1960 e... Não lembro exatamente o ano. Ele fugiu, o Trólibus 8, ia somente até a rua Grenhaude, até a rua... Torres Homem. E, de repente, ele foi ampliado para o Macu, que ficou durante muitos anos. Então, até 1971, ele cruzava com os bondes aqui da Pedro Lessa. Aqui já circulavam mais bondes, né? Porque os bondes que iam para a Praça Aparecida, que é a atual, né? Então, era... bem interessante. Deixa eu ver aqui. Olha, Proplastic, aqui é uma loja que cresceu bastante. Bem famosa, porque vende artigos para festa. E é bem interessante. Uma variedade bem grande. aqui temos o de Boa, mexicano, que é um restaurante bem legal. Com a esquina com a rua Grenhaude. Né? E agora, nós vamos chegar aqui à esquerda, a rua Álvaro Alvim. Temos aí. Como vocês podem perceber, é uma avenida bastante comercial. Justamente porque os bondes chegaram aqui bem antes da... quer dizer, o transporte, vamos dizer assim, regular, né? logo nos primeiros... nas primeiras décadas do século XX. Então, houve muito tempo ao desenvolvimento. Vou fazendo aqui uma obra. Agora, aqui, vale falar para mim se eu passar aqui antes que o carro me pegue aqui. Pera aí. Eu quero mostrar isso aqui. Aqui, onde tem essa loja de automóveis, atualmente, era um cinema também. Cine Santo Antônio. Então, o Cine Santo Antônio também era mais um cinema de bairro. Agora sim, como eu falei para vocês no vídeo anterior, a Avenida Pedro Leste, ela começava aqui. A numeração começava aqui e terminava lá na portuária. Esse trecho aqui não existia a rua. Era uma passagem, era um caminho. O que aconteceu? Eles inverteram a mão de direção, aliás, a numeração, para que a numeração começasse na Avenida Portuária e terminasse no Canal 4. Antes, ele começava na Senador Dantas, terminava na Portuária. Na verdade, nem era Portuária ainda, porque a Portuária não chegava até lá. Eu queria ver se eu achava uma rua, uma casa com duas numerações. é que as pessoas já faz tempo, há tantos anos, décadas, é que aconteceu isso que a gente não está conseguindo achar. Aqui temos uma loja Soudier, tem bolos, maravilhosos, devem conhecer, porque é uma franquia. Deixa eu ver se eu acho uma numeraçãozinha antiga aqui. É, bem interessante. Então, essa rua aqui era um caminho que foi aberto com o passar do tempo e esse caminho virou a Avenida Pedro Lessa, Avenida Pedro Lessa, então eles resolveram o problema da numeração, trocando, invertendo, começando lá no Cais, na Portuária e terminando no Canal 4, sendo que a numeração passou a ser por metro. Coisa rara em Santos, que a numeração é feita por casas. Então a gente está aqui a 2.700. Enfim, é um pedacinho do passado que a gente vai lembrando. E é importante pelas ruas de Santos sair um pouco do esquema somente das ciclovias e também olhando um pouquinho para a cidade antiga, né, a gente chega a essa conclusão. Né? É isso aí. Aqui já fica mais calmo, mas tem bastante ainda comércio, barzinhos, residências, e a gente vai chegando lá pertinho do Canal 4. Nesse dia 8 de setembro de 2019. Aqui seria a continuação dessa rua aqui, Major Santo Silva. Só que ao invés de fazer a continuação da rua, resolvendo fazer uma escola e um centro de convivência. mesmo porque para lá a rua ela reaparece na Avenida Afonso Pena. É muito interessante. Ela reaparece uma quadra ali entre a Rua Liberdade e Afonso Pena. Né? E assim estamos aí neste domingo. Lembrando que essa rua aqui você vier de carro durante a semana você vai ter que ter uma dose de paciência porque o trânsito é bastante intenso. A gente vai passar agora aqui na rua cruzamento com a rua Dom Frei Vital. E é isso aí. E estamos aqui chegando pertinho aí do Canal 4. Neste dia 8 de setembro lembrando que 8 de setembro também é o dia é feriado em Santos que é dia de Nossa Senhora do Monte Serrat Padroeira de Santos. Como eu já falei em outros vídeos a respeito da história de Nossa Senhora do Monte Serrat da Imagem que veio o milagre contra os piratas que você pode localizar aí que é bem interessante. Enfim, chegamos aí ao final da Avenida Pedro Lessa que justamente termina aqui no Canal 4. na Avenida Siqueira Campos é o famoso Canal 4. Vamos pegar a ciclovia aqui só para finalizar esse vídeo tão pertinho aqui continua na rua Nabucco de Araújo. Vou parar aqui e ali temos o Hospital Guilherme Álvaro. Valeu? É isso aí pessoal um pouquinho de Santos pelas ruas de Santos falando sobre a Avenida Pedro Lessa sobre os bondes a história o que houve no passado enfim muita coisa a ser dita aí. Grande abraço obrigado a você que esteve sempre comenta curte compartilha isso é muito importante. Grande abraço e até a próxima.